E aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, estamos aqui nós mais uma vez, pois é, chegamos, aula de matemática para nós, para você, que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de oitavo ano, tá bom? Beleza? Bom, bem possível que você já me conheça, tá bom? Mas eu sempre me apresento, sou o professor Iago Ramos, eu venho lá da Escola Municipal Faustino de Azumba, tá bom? Tenho pele branca, meu cabelo é preto, nesse momento aqui, dessa aula, eu visto uma camisa preta, sem estampas, por cima eu visto um jaleco branco e atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira e também da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? E o que é que a gente tem para aprender? Algo que a gente já começou a aprender em uma aula antes dessa daqui, pois é, né? Então a gente vai dar continuidade, a gente vai continuar estudando isso que a gente já começou a aprender, tá bom? Mas afinal das contas, o que é que nós estamos estudando desde a aula anterior a essa? Nós vimos, né? Começamos a ver as transformações geométricas, tá bom? E essas transformações geométricas acontecem através da isometria, você lembra disso? Bom, daqui a pouco a gente vai retomar essa coisa da isometria, certo? Bom, e essas transformações, tá? Usando a isometria, são transformações que mantêm as medidas das figuras geométricas planas. Então a gente pega figuras geométricas planas, ou polígonos, como queira chamar, e a gente faz algumas transformações nessas figuras, e essas transformações acontecendo, as medidas das figuras não vão mudar, tá bom? E aí nós vimos uma transformação chamada de reflexão, e a reflexão dessa transformação geométrica funciona como a reflexão da nossa imagem em um espelho, tá? E essa reflexão com as figuras geométricas pode acontecer através de uma reta ou através de um ponto. Essa reta ou esse ponto diante da figura funciona como um espelho, tá bom? Beleza? Bom, e a isometria, né? Porque essas transformações que nós estamos fazendo são transformações isométricas, tá? E aí retomando algo que eu já te mostrei na outra aula, tá? É que a palavra isometria, se a gente divide ela nessas duas partes, iso e metria, iso significa igual, tá bom? E metria significa medida, então isometria, medidas iguais. Transformações geométricas que usam a isometria são aquelas transformações que acontecem nas figuras geométricas, mas as medidas continuam iguais. A transformação acontece, mas as medidas permanecem. Beleza? Tranquilo? Então a gente construiu essa ideia aí na outra aula, tá? Então o que é que eu proponho pra gente fazer agora? Vamos relembrar do que a gente já viu, certo? Fazendo aqui uns exercícios de memória pra ativar conhecimentos que a gente já conseguiu conquistar na aula de antes, certo? E como é que nós vamos fazer esses exercícios de memória? Nas próximas telas aí vão aparecer algumas perguntas, tá bom? Questões, enfim, sobre as transformações, né? A transformação geométrica que a gente já estudou, que é a reflexão, tá? Lembrando que essa reflexão da transformação geométrica, a gente pode pensar na reflexão através de um espelho. Se a gente usar essa ideia para fazer com as figuras planas, dá tudo certinho, tá bom? Beleza? Então vamos aprender junto, você aí em casa, nós aqui, mas o legal mesmo pra esse momento é que você tenha um caderno, uma folha de papel, lápis, borracha ou caneta, como você preferir escrever, pra que você possa fazer anotações, pra que você possa fazer rascunhos, tá bom? Então vem comigo aqui, vamos juntos, olha só, essa daqui vai ser de verdadeiro ou falso. Então tem uma afirmação aí na tela, você precisa decidir se essa afirmação, ela é verdadeira, o botãozinho verde, ou se ela é falsa, o botãozinho vermelho, tá bom? Então a afirmação é a seguinte, a reflexão em uma figura geométrica plana altera as medidas dos seus ângulos internos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Eu vou te dar 30 segundos pra você pensar, tá bom? Prontinho e como não passa de mágica, Olha só, nós voltamos aqui na tela. Verdadeiro ou falso? Um pouquinho de suspense, eu acho que vale a pena. Vamos lá, botãozinho verde ou botãozinho vermelho? Botãozinho vermelho. E por que que é falso, tá bom? Vamos lá, a reflexão é uma transformação geométrica que usa a isometria e como eu acabei de lembrar, tá? A isometria faz com que quando a figura ela é transformada, ela continue tendo as mesmas medidas. Sejam as medidas dos lados da figura ou sejam as medidas dos ângulos internos, como está aí na afirmação, tá bom? Então por isso é falso, porque aí está dizendo que a reflexão que usa a isometria altera as medidas. Se usa a isometria não vai alterar as medidas, tá bom? Então parabéns pra você do outro lado, porque eu tenho certeza que você escolheu a opção falso. Ok? Então vamos lá, vamos pra mais uma e essa daqui é bacana, olha só. Essa daqui você vai ter que responder. Mas responder o quê? Qual das opções está correta? A opção 1, e tem uma imagem ali na opção 1, ou a opção 2, outra imagem ali na opção 2, tá? Na opção 2, nessa imagem, né, tem ali dois polígonos, tá? E aconteceu uma transformação com esses polígonos. Na figura 2, a mesma coisa. Tem ali dois polígonos e aconteceu a transformação, tá bom? Você pode pensar no polígono de cima sendo transformado para o de baixo, ou o de baixo sendo transformado para o de cima, tanto faz. Mas qual dessas duas é a opção correta? Uma dessas aí está errada, tá bom? E agora eu vou te dar também 30 segundos para você pensar. Bom, voltamos. E aí? Número 1 ou número 2? Vamos lá. A opção que está correta é a opção de número 2, tá bom? Então, naquela opção de número 2, vamos pensar no polígono de baixo, na figura geométrica plana de baixo, tá? Então, essa figura geométrica plana que está embaixo, está de frente para uma reta. E essa reta funciona como um espelho. Então, a figura de baixo reflete a sua imagem nessa reta e o resultado dessa reflexão é a figura de cima, tá bom? Se a gente for medir aqui, pegar no polígono de baixo, a distância dos pontos que tem aqui até a reta, tá bom? Vai ser as mesmas distâncias que tem nos pontos da figura de cima e que correspondem aos pontos de baixo. Como assim, professor? Se eu pego esse ponto C aqui, ó, na figura de baixo, até a reta tem uma distância 1. Esse ponto C, quando eu reflito ele na reta, vai dar esse ponto aqui na outra figura, que é o ponto C com uma aspazinha. A gente costuma ler isso aqui como C'. Tá bom? Então, esse ponto C' é reflexo desse ponto C. O ponto D' é reflexo do ponto D. O ponto E' é reflexo do ponto E. E isso aqui acontece com os outros pontos da figura. Então, o resultado dessa figura de baixo é a figura de cima, tá? A figura de baixo refletida é a figura de cima, tá bom? Nessa primeira opção, a gente até tem uma transformação geométrica, tá? Mas essa transformação geométrica aqui não tem a ver com reflexão, porque essas perguntas que a gente está fazendo, tá? É para ativar a nossa memória sobre essa transformação de reflexão que a gente já teve a oportunidade de estudar. Tá bom? Beleza? Tranquilão até aqui? É isso aí. Bom, então, chega aquele momento da aula que a gente para um pouquinho e começa a pensar assim, ó, até aqui, o quanto é que a gente está entendendo, tá bom? É importante fazer isso para que você aí do outro lado perceba o que é que você está conseguindo acompanhar da aula, né? O que é que você está entendendo, como você está entendendo, certo? O quanto você está entendendo, tá? Então, esse momentozinho aqui é bem importante. E aí a gente sempre usa aqui quatro opções, tá bom? Então, em número um ali, no número um em vermelho, é pouco. Se você acha que você até aqui entendeu pouco. O dois em laranja é metade. Se você acha que até aqui entendeu metade. O número três em amarelo é maioria. Se você acha que entendeu até aqui maioria. Um verde, número quatro, bastante, né? Se você acha que até aqui você entendeu bastante coisa da aula. Mas assim, ó, a gente sempre tem um momentinho para pensar e refletir, tá bom? Para que a gente faça isso com muita seriedade, certo? Mais 30 segundinhos, para e pensa o quanto é que você conseguiu entender até esse momento da aula. Pronto, é isso aí. Calma se você acha que foi o número um pouco, ou se você acha que foi o número dois metade. Porque a partir de agora, as coisas que a gente vai começar a ver ainda é sobre esse tema de transformações geométricas, tá bom? Então, a gente sempre acaba falando de coisas que a gente já teve a oportunidade de estudar e que você talvez não tenha entendido direitinho, certo? Então, vamos avançar. E aí, eu já começo com uma pergunta. E essa pergunta vai nos levar a pensar sobre outros tipos de transformações geométricas, tá? Então, de que maneira a gente pode provocar outras transformações em figuras geométricas planas sem alterar suas medidas? E ali eu destaquei outras transformações. Porque eu quero que você pense se, além da reflexão, que a gente já sabe como funciona, se tem outras transformações que a gente consegue fazer nas figuras e que essas transformações sejam isométricas, tá bom? Então, eu quero te fazer pensar sobre isso, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai tentar. A gente vai pegar uma figura geométrica e vai tentar fazer outra transformação que não seja a reflexão, tá bom? Então, a figura vai ser essa daqui, ó. Então, o que é que você faz? Você copia essa figura aí numa folha de papel ou no seu caderno, com as medidas que você quiser, tá bom? Do jeitinho que ela está ali, com todos aqueles pontos. E aí, você tenta fazer outra transformação isométrica nessa figura que não seja a reflexão, tá bom? Então, tenta fazer aí, usa um pouco da sua criatividade e vê como é que você pode fazer outra transformação isométrica. Isométrica significa não muda as medidas da figura, tá? Só que não pode ser a reflexão, certo? Então, para isso daqui, eu vou te dar um pouquinho de tempo, tá? Um minutinho para ver se você consegue fazer. Beleza? Beleza? Olha aí, um minutinho. Será que você conseguiu fazer? Será que você tentou? Olha só. Veja aqui um resultado de outra transformação que a gente pode fazer naquela figura, tá? Que não é a reflexão. Olha só. Uma figura ali eu estou chamando de F1, figura 1. E outra é a F2, é a figura 2. E está escrito ali que a figura 2 é uma transformação da figura 1, tá? Essa figura 2 aqui é a figura 1 transformada. Só que aqui não é uma reflexão. Porque se fosse reflexão, né? Em relação a esse ponto aqui, que seria o espelho, seria essa figura aqui desse lado, né? De frente para essa. Tá? Então aqui não é uma reflexão. Mas é uma transformação geométrica isométrica. Porque a transformação que aconteceu aí não mudou aqui, ó, as medidas das figuras, tá? A figura aqui continua com as mesmas medidas dos lados e os ângulos internos também vão ter as mesmas medidas, tá bom? Mas professor, então, que transformação é essa daí? Bom, nessa aula eu vou te mostrar agora dois tipos de transformações geométricas, tá bom? De novo, volto a dizer, isométricas. Não esquece essa palavra, tá bom? Então, quais são as transformações? Tem essa daqui que é chamada de translação. E translação tem a ver com deslocar, tá? Tem a ver com movimentar. Se eu pego esse objeto daqui e movo ele pra cá, eu fiz uma translação. Ou se eu pego ele daqui e movo ele pra cá, eu também fiz uma translação. Então, translação nada mais é do que movimentar. E quando a gente vai movimentar, a gente pensa em um sentido do movimento ou em uma direção do movimento, tá bom? Como assim, professor? Vem aqui comigo, acompanha, porque a gente vai ver isso com detalhes, ó. O principal é entender o que é translação, que eu acabei de falar pra você, e que pra fazer translação com figuras geométricas, a gente precisa de uma direção ou de um sentido. Quando a gente pensa em sentido, direita e esquerda, tá bom? Então, direção, pra cima, pra baixo, ou meio inclinada assim, né? A gente fala em diagonal, certo? Então, eu vou colocar uma malha aqui, pra gente conseguir fazer isso certinho, pra funcionar como uma régua. Então, eu vou criar aqui um vetor. Um vetor aqui, ó, vai ser essa setinha que vai indicar o sentido que eu quero fazer a translação nessa figura. Então, eu tô puxando uma setinha ali, ó, pra puxar essa figura pra direita. Eu vou pegar essa figura que tá aí e vou arrastar ela um pouco pra esse sentido da seta que eu tô construindo. E eu vou arrastar essa figura exatamente o tamanho dessa seta. O tamanho dessa seta vai dizer a distância do deslocamento que eu fiz da figura, do movimento que eu fiz na figura, tá bom? Então, translação, ó, eu clico na figura, clico no vetor, e aí a figura, ela é arrastada. Olha só. Aparece uma nova figura, como se fosse essa daqui que foi arrastada nesse sentido desse vetor, né? Dessa seta que tá mostrando aí. Olha só. Tá bom? Então, essa primeira figura, transladada, né, deslocada para a direita com aquele comprimento da setinha que tá ali, vai dar aquela nova figura que apareceu. Tá? Então, veja que esse movimento de translação não mudou as medidas da figura, certo? E olha que legal. se eu pego em uma figura um ponto e na outra figura o correspondente, a distância desses pontos é exatamente do tamanho da setinha que eu fiz, ó. Tá vendo? Olha só. Se eu pegar ali na primeira figura o ponto G1, quem corresponde na outra, né, é aquele pontinho ali onde bateu a seta que foi o ponto Z1. O ponto é 1 na primeira figura e o outro ponto aqui na segunda figura que é o V1. E assim vai, ó. Então, acontece essa coisa legal, essa coisa bacana aí, ó. Mas eu posso querer, por exemplo, mudar o sentido ou a direção que eu quero fazer o movimento, né, que eu quero fazer a translação nessa figura que eu fiz. Olha só. Estou mudando ali a direção e aí você vê que a translação e o movimento, né, já começa a mudar. Eu dei uma inclinadazinha ali, ó. E aí a figura ficou, né, um pouco mais abaixo. Tá? Então, ou eu posso também pensar, quem sabe, em mudar o sentido. Se a seta estava apontando para a direita, tá? Eu posso querer mudar ela para a esquerda, eu posso querer colocar ela um pouco mais para cima. E aí, conforme eu vou mudando, ó, a figura transladada, ela também vai mudando aí o seu sentido ou a sua direção. Agora, mudando aqui, ó, para o sentido da esquerda. Então, a figura transladada já aparece atrás da outra, né, que é a figura principal. Belezinha? Olha só que bacana. E aí eu posso ir mudando o sentido da translação. Olha só. E a distância também. Tá? Bacana. Então, é isso aí. Essa é a transformação geométrica chamada de translação. É só, nada mais, nada menos, a forma mais simples de entender é arrastar a figura para algum outro lugar. Certo? Beleza? Ótimo. A outra transformação é chamada de rotação. Rotação tem a ver com rotacionar e rotacionar é girar. Então, é uma transformação geométrica que eu faço giros na figura, tá? E fazendo esses giros, a figura continua com as suas medidas de lados e de ângulos, tá? Só que quando eu vou fazer giro em uma figura geométrica plana, ou eu penso no sentido horário, que é como funciona os ponteiros do relógio, ou no sentido anti-horário, que é o movimento contrário aos ponteiros de um relógio, tá bom? Então, a gente vai ver isso aqui, ó, com um pouco mais de detalhe. Então, a rotação tem uma característica legal, é que ela acontece em volta de um ponto. Então, aquele pontozinho laranja que está ali na tela, que eu identifiquei como R, é o centro de rotação, é chamado de centro de rotação. A figura, ela vai girar em volta desse ponto, tá bom? É isso que vai acontecer. E aí, a gente vai primeiro pensar na rotação dessa figura no sentido horário, tá? que é o sentido do movimento dos ponteiros do relógio, tá? Então, olha só ali na tela, eu mexendo com o mouse, mostrando como é que eu vou fazer a rotação dessa figura, em qual sentido. Vai ser no sentido horário, tá bom? e essas rotações acontecem através de medidas de ângulo, tá? Pode ser uma rotação de 90 graus, 180 graus e por aí vai, olha só. Eu vou selecionar ali, ó, sentido horário, como eu disse, tá bom? Beleza. Professor, nada aconteceu, calma, vai acontecer agora, vou começar a mexer ali, mudando o ângulo, de 5 em 5, 10, 15, 20 graus, 25 graus, e aí a figura começa a rotacionar, começa a girar em torno daquele ponto que é o centro de rotação, e ela tá girando no sentido horário, tá bom? Sentido dos ponteiros do relógio, tá? parei ali no 90 graus e continuei, 115 graus, 120, e aí eu vou rotacionando essa figura, o ângulo que eu quiser, tá bom? E eu tô fazendo ali ainda no sentido horário, tá? Se eu começar a diminuir ali aqueles graus, né, aqueles valores de ângulo, eu vou voltar pra figura, só que eu vou voltar no sentido anti-horário, tá vendo? Olha só que coisa bacana. E aí eu vou, quando eu chego nos 360 graus, é uma volta completa, eu volto pra onde a figura tava, né? E aí, no sentido anti-horário, tá vendo? Contrário ao ponteiro, aos ponteiros do relógio. E aqui eu parei ali nos 90 graus, tá bom? Foi uma rotação ali de 90 graus, certo? No sentido horário, ok? Beleza, é isso aí. Será que você entendeu? Eu queria testar, tá? Eu vou trazer aqui uma pergunta que tem a ver, né, com essas transformações que a gente acabou de ver, e aí você vai tentar responder essa pergunta, tá? Tem duas imagens ali, em cada imagem tem duas figuras, e aí eu quero saber qual é a transformação em cada caso. Qual é a transformação que tá acontecendo ali na primeira figura, e qual é a transformação que tá acontecendo na segunda, tá bom? Só 30 segundos pra você tentar identificar. prontinho, e aí, vamos ver a resposta, o que é que você disse? A primeira é rotação ou translação, e a segunda, rotação ou translação, tá aqui, olha só, a primeira é uma rotação, tá? E a segunda é uma translação, tá? Veja que na primeira, essa figura que está à esquerda, se a gente vai girando ela no sentido horário, né, num determinado ângulo, ela para, eu parei ali, certo? Naquela outra figura. Já o segundo caso, eu peguei a figura que estava aqui mais embaixo e arrastei ela mais pra cima, né, no sentido ali meio diagonalizado, tá? Então, ali já é o caso de translação, tá bom? Beleza? Então, para um pouquinho e pensa sobre como você aprendeu nessa aula, o que é que você aprendeu, tá bom? E aí, a minha sugestão é que você escreva depois um pequeno comentário sobre o que você conseguiu aprender nessa aula. E aí, quando você for escrever esse comentário, você vai ter lembranças dessa aula aqui que vão te ajudar a perceber o que é que você conseguiu entender ou não, tá bom? Eu espero que você tenha curtido a nossa aula. Nós do lado de cá curtimos bastante, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já, até a próxima. E o recado sempre é matemática não é problema, matemática, na verdade, é solução, tá bom? É isso aí, valeu, até a próxima, tchauzinho. Tchauzinho.